Meu amor, eu falo, meu pai é médico, é garfincaria naval, ele faz barcos maravilhosamente bem, né, Carlos? É verdade. Merece um documentário, pai, é. Merece um documentário. Amanhã eu vou participar na eleição do Conselho Municipal de Cultura, porque a cultura, eu sou cultura, acredito, porque você vai ter uma bola, é ser cultural.